Na verdade o chatbot pode ser usado para tudo na área de marketing. A gente até fala que vai ser uma persona do marketing o chat. O chatbot tem a função de fazer com que otimizar melhor os resultados de uma campanha. Tanto para lead, quanto para saque, quanto para faca. Ele pode ser usado para tudo. O nosso chatbot Smart, ele é um chat muito interativo, é um instant message. É como se estivesse no WhatsApp. Você está interagindo, engajando o usuário com a tua marca. E nessa história de engajamento você vai captando todas as informações. Porque a gente faz uma árvore dirigida. E eu acabo trazendo todas as informações que o usuário, que o anunciante, que a marca precisa para atingir a estratégia de marca dele. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto